Eu venho de um lugar que não tem energia, não tem luz, né? Então, eu sinto uma necessidade absurda de devolver isso para a sociedade de alguma forma. O Livro de Luz é uma organização que leva a iluminação solar para comunidades que não têm acesso à energia ou que têm um acesso muito precário, irregular, insuficiente. A ação de hoje é a instalação de 30 postes solares na comunidade Bosque Azul, em Macaé. A nossa comunidade é assim, tem os prédios e tem as invasões, que é as ocupações, né? Que é onde a gente está aqui. A maioria aqui não tem água, não tem luz. A aproximação com a comunidade veio através de um pedido de um parceiro nosso, da IDF. Eles queriam muito trabalhar numa comunidade que fosse na área de influência deles. Eles têm uma usina por aqui. Eu estou há pouco tempo na IDF, eu estou há pouco mais de um ano. Mas a gente percebe, por todas as pessoas que estão lá dentro, por toda a história da IDF, que é uma empresa responsável socialmente e que ela busca realmente contribuir com a sociedade. E ver que até membros da IDF já fazem parte do time do Livro de Luz. Tenho certeza que essa parceria vai ser de longa data, né? E que a gente vai ter a possibilidade de levar muita luz para muitas outras comunidades e muitos sorrisos para as outras pessoas, né? São muitos os impactos da iluminação, do trabalho do Livro de Luz na vida dessas famílias, mas eu destaco dois, principalmente. Da iluminação em si, uma coisa que eles comentam muito é a questão da segurança. Porque tem muitas pessoas que saem para trabalhar de manhã muito cedo, quando ainda está escuro, ou voltam para casa muito tarde da noite. E ter uma rua, ter um trajeto iluminado, passa uma sensação muito maior de segurança para eles. O outro impacto principal é a questão da visibilidade, de eles estarem sendo ouvidos, de eles estarem sendo acolhidos. É uma comunidade que não está acostumada a receber, por exemplo, visibilidade dos órgãos públicos e, enfim, de organizações em geral. E quando a gente vem aqui, fala com eles, ouve, conversa e faz tudo isso com acolhimento, de uma forma próxima, não de uma forma distante. Estamos vindo ajudar vocês. Não, a gente vem e se propõe a construir junto. Para a gente é muito importante que a comunidade participe do processo do início ao final, porque para além da solução, a gente quer levar desenvolvimento social. Porque é uma família já, né? Agora eu sou a família litro e quero continuar. E futuramente, a minha vontade é, tipo, de levar, não só trazer para cá, mas levar para outros lugares também aqui em Macaé. Tem um monte de comunidade aqui que não tem nada. Quando falta luz na sua casa por algumas horas, a gente fica meio desesperado, né? Então imagine viver numa situação dessa permanente, sem você saber que momento isso pode ser mudado ou, então, transformado. Eu tenho certeza que isso vai refletir não só na minha vida, mas na vida de várias outras pessoas. Só tenho a agradecer e gratidão sempre. A palavra para resumir o dia hoje, luz sempre! E aí E aí A CIDADE NO BRASIL